MÚSICA 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 Vem discutir Se eu na psicologia Eu dou um toque, pode errar Vou me aceitar de uma vez Vou camanar Se eu te ensinar, me amar Se eu te ensinar, me quer Eu sempre apagando o pau Falei que eu Todo dia senti a doença Pra me tirar, você diz Que meu bem é mais um pouco Vagabão É a prisão, não fazia Realmente uma pressão